O canal Chakra Justo mostrando aqui pra você ver Os bezerrinhos brincando, olha só Os bichinhos gostam de ficar brincando aí no curral Tá na hora de tá tirando o leitinho aí dos bichos Bem legal aí, você acompanhando aqui no canal Chakra Justo A bezerrada aí, tá vendo? Estamos aqui de manhã Um frio danado Na hora de buscar o leitinho aí fresquinho diretamente da rosa Vou mostrar aqui pra você ver, olha só Você deve estar ouvindo a barulhada aí da vaca Então é isso aí, mostrando pra você aqui um pouquinho Aqui do curral, você vendo aí a bezerrada Já se preparando aí pra tá retirando o leite das vacas E os bezerrinhos ficam separados Mais um vídeo pra você canal Chakra Justo Se você gostou aí deixa um like, se inscreva no canal Esteja sempre recebendo os novos vídeos que a gente vai postando pra você aqui Se me der também compartilha o vídeo nas redes sociais Pra você dar aquela força bem bacana pra gente aqui no canal As vacas de cá Ainda estão sendo reunidas pra retirar o leite Essa aqui já tá no ponto pra tá tirando o leite, olha só Olha só como o bichinho mama Vou mostrar aqui pra você ver Vou tentar focar aqui pra você acompanhar Tá vendo? Bezerrinho acabou Nem acabaram de tirar o leite aqui da vaca O bezerrinho Está aí mamando o restinho É isso aí Mais um vídeo Canal Chakra Justo Um grande abraço e até o próximo, valeu! Tchau